Tem belê? Tu tá ligado que tu é do que já é cria, né? Meu avançado favorito É o avançado Mado de B1 Ela agotou o fio dental, passou o óleo do bumbum Marquinha destacando, não feita pra qualquer um A loucura vem pra cá, o B.O. vai começar Seja cria tá chegando, então elas que vai tomar Toma piranha, toma Toma vai, toma vadia, toma Toma safada, toma safada Toma vai, toma vai, toma Toma vai, toma Ela do cima é laqueimme Fica de quadro, fica de quadro Toma Toma, toma Toma, toma Toma Karen Toma, toma, toma Toma, toma, toma Fica de quadro, fica de quadro Fica de quatro, fica de quadro Fica de quadro Fica de coma, toma, toma, toma Toma, toma Bota a porta pra eu descer Seu mano não tem bem É os avançados Meu avançado favorito Post me don't slip something Ela rodou o fio dela, passou o óleo Bom, barquinha destacando Não feita pra qualquer um A loucura vem pra cá, o B.O. vai começar Seja a cria, tá chegando Então elas que vai tomar Toma piranha, toma Toma vadia, toma Toma safada, toma Toma, toma Ela por cima, ela que coxou Fica de 4 Toma 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 Fica de 4 Fica de 4 Fica de 4 Fica de 4 Pica de quadro, 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 toma, 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 toma Ó pessoal, bota, bota pra descer, é o manho vermelho, é o avançado, pô, meu avançado favorito Tu tá ligado que tu é do C já cria, né